Música Momento especial, momento de comprar bem. Redpoint nós já sabemos que é uma loja bem localizada, tem estacionamento que facilita muito, é isso? E grandes produtos e ótimas promoções. A gente está assim no festival de promoção com descontos de até 70%. E agora eu quero que você mencione alguns exemplos para o pessoal poder comprar bem. Nós temos moletons que saem a partir de R$ 44,00. Eu vou dar exemplo desse daqui que está com 50%, um hippie-court. Fica R$ 124,90. Certo, Amália, excelente. Pode jogar na máquina que não faz bolinha. Aqui do lado, olha essa jaqueta, como os meninos usam, vai com tudo, né? Essa jaqueta aqui, ela fica R$ 99,90, também com 50%. Uma jaqueta da Free Surf. R$ 99,90? Sério? Muito barato. Aqui do lado, olha que peça bonita também. Os fios estão com 50%, a grande maioria. Esse daqui fica por R$ 119,50. R$ 119,50. Fecha na marca, olha a trama, o acabamento também. Você vai usar bastante. E por esse preço, se você der bobeira, vai ficar sem a sua peça. Porque promoção como essa, a gente não encontra todo dia. Agora a gente vai também para o setor feminino, que está cheio, cheio de promoções também. Vamos lá, aqui a gente tem uma peça bem versátil, bem atual, vai usar muito xadrez, é isso? Exatamente, é uma tendência até para o próximo inverno. Esse casaco xadrez da hippie-court está R$ 129,90 à vista, 50% de desconto. Olha que peça bonita aqui, vem até com capuz, veste bem. Sei não, você não vai levar para mim, hein? Quanto é essa peça? R$ 129,90. R$ 129,90. Essa cor também está bem legal, vai com tudo. Olha o acabamento, os detalhes dos bolsos. Por quanto? Essa daqui R$ 64,90. Imperdível. R$ 64,90. Exatamente isso que você está ouvindo. Aqui, olha, essa blusa simplesmente está linda, essa composição. Gente, o preço capricha. R$ 109,90 da Hurley. R$ 109,90. Seguinte, o preço, esse desconto é à vista, mas chegando aqui, dando aquela choradinha, leva várias peças, claro que dá para parcelar, né? Exatamente. A gente pode ser que caia um pouco o desconto, mas a gente faz esse valor também, o valor à vista, em uma vez no cartão de crédito ou no débito. Essa jaqueta está linda. E como é uma peça que tem que ter, você não pode ficar sem a sua, tem que ter em qualquer armário aí da mulherada. Por quê? Gente, você joga com bermuda, com saia, com jeans. Linda a jaqueta. Olha o acabamento por quanto você faz. R$ 109,00 a vista. R$ 109,00. A metade do preço. Nem eu estou acreditando. Olha, tem tantas opções em blazer. Olha, esse aqui com acabamento diferente, que valoriza a cintura. Tem várias estampas. Olha esse vermelho que lindo. Tem muitas opções. Esse azulzinho também está bonito. Tudo com até descontos de até 70%. Seguinte, vamos falar um pouquinho de camisa agora. Camisa também é outra peça que é extremamente versátil, vai com tudo. E eu quero destacar o seguinte, a diferença na seleção das camisas. Olha que impecável. Olha o tecido, gente. O corte, o acabamento, os detalhes. Tem tantos modelos. Essa aqui também está bonita. Imagina, gente. Uma camisa como essa também na promoção. Olha, essa aqui também renda, que vai usar bastante. Gente, tem para escolher e fazer a festa. A mulherada vai levar praticamente quase todas, porque também entra no desconto. Bom, vamos mencionar aqui, a gente consegue camisa a partir de R$44,00, é isso? R$44,00, é isso? Olha que linda essa camisa. Gente, olha o tecido, o acabamento, R$44,00. Gente, vem pegar a sua. Aqui, várias opções também. Quero mais promoção. O que você oferece para o cliente upshop? Temos muitos vestidos para festas. Como o setor feminino, ele está com 50% a grande maioria, R$50,70. Só o que não entra na liquidação de R$70,50 são as calças e os moletons, que são 30% à vista. Mas, enfim, o setor feminino tem muito mais variedade. É bem completo. É, exatamente. Roupas para todas as ocasiões, para todos os estilos. Desde a menininha novinha até uma senhora mais elegante, que a gente acabou de mostrar as camisas. Enfim, está observando tantos modelos em calça jeans. Sempre vai ter uma ótima negociação. Mas é o seguinte, tem o truque para você conseguir um desconto. Tem que chegar na loja e falar que é o seu comercial no upshop. E tem mais, não para por aí, né? Tem, tem. Nós temos também um setor de botas, de calçados com 30% de desconto à vista. Tem acessórios que também a gente conseguiu dar um descontinho especial. Bonés, skates, truque, peças, enfim, muitos outros. Ótimo. A gente está falando de calçados, mas você esqueceu de mencionar que eu estava lá em cima, no setor de calçados, e vi vários calçados lindos com desconto de 70%. Sim, muitos sapatos que chegam por R$ 32,70. Passei comigo pela loja, vê como ela é completa. Tem óculos, tem acessórios, tem boné, tem setor feminino, masculino, tem calçados e ótima localização. Gente, o estacionamento está aí, o pessoal está esperando você para fazer, sim, um excelente negócio. Fala que assistiu o comercial no upshop e vem para que loja? Headpoint Surfskate. Descontos assim, não é sempre que acontece. Não é verdade? Exatamente. Corre.